O que me faz viver O que quase me mata de emoção É uma coisa que me deixa louca Que me enche a boca Que me é também o teu coração Quem sabe um bruxo me fez um despacho Porque eu não posso cegar Me faixa sem casinha E essa coisa que me desadina Me enlouquece, me domina, me tortura E me anuncia um nome a meu neve Se não dá suzeiro, se não tem chaleiro Eu me recordo toda de paixão Acho que é o tema feiticeiro O rio de chaleiro que me incendei E o coração eu não consigo nem pensar Direito, pois aflição Esparra no meu peito É sempre assim, aí essa coisa que me desadina Me enlouquece, me domina, me tortura E me anuncia, me imita A vontade de uma danada Boa saudade da cama Um dadanada Me chama, maldita Que grita baiano Um outro dia o português Já tá gritando, me pita Seu da camoa, sem a toa, sem graça E disse, ó retardaparinga Eu te daria sempre o resto pro teu amor E eu disse Mas se te enxerga, seu galento De maravilha, se eu quisesse Vida fácil por minha casa no espaço Davarão do senador Mas não vem do meu amor Isso é que não Mas não vem do meu amor Eu te daria sempre o resto pro teu amor Eu te daria sempre o resto pro teu amor Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.